Quando eu era só teu namorado Ah, que vida que a gente vivia Todo dia eu estava a teu lado Abraçado Todo dia nossos lábios somente se abriam Pra trocarmos promessas sem fim Era lindo se ver, era doce viver Quando a vida pra nós era assim Mas agora que somos casados Foi que tudo para nós mudou Antes tu me chamavas de amado Hoje até desgraçado eu já sou Eu às vezes procuro aos pouquinhos Ver se chego a tirar conclusões Como foi que um casal de pombinhos Transformou-se em dois caminhões Quando eu era só teu namorado Mas que vida que a gente vivia Todo dia eu estava a teu lado Abraçado Todo dia nossos lábios somente se abriam Pra trocarmos promessas sem fim Era lindo se ver, era doce viver Quando a vida pra nós era assim Mas agora que somos casados Foi que tudo para nós mudou Antes tu me chamavas de amado Hoje até desgramado eu já sou Eu às vezes procuro aos pouquinhos Ver se chego a tirar conclusões Como foi que um casal de pombinhos Transformou-se em dois caminhões Bom dia Obrigado.